Estamos atensando na cidade de Fortaleza, Ceará, no aeroporto Fito Marquinhos É... Brasil, né? E aí, o Flamengo? 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 O Flamengo? O Flamengo? O Flamengo? E aí, o Flamengo? O Flamengo? E aí, o Flamengo? O Flamengo? E aí, o Flamengo? E aí, o Flamengo? E aí, o Flamengo? A CIDADE NO BRASIL